Fala, gurizada! Tranquilidade? Então, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema muito massa, que é a grande indecisão, a grande dúvida de quem escolhe um curso da área da saúde e quer vir estudar aqui no Rio Grande do Sul, ou já mora aqui, né, e quer escolher alguma universidade, que é entre a URGS e a Fundação. Essas são as duas universidades públicas que tem aqui no Rio Grande do Sul, e as duas têm cursos na área da saúde. E eu me lembro que na época do cursinho, muitos colegas, muitos amigos tinham dúvida em qual faculdade escolher, vai que desse a sorte de passar nas duas universidades, qual escolheriam, né? E pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo, né, pra ajudar essas futuras pessoas, esses futuros bichos a decidirem se querem ir pra URGS ou pra Fundação. Só pra contextualizar, então, eu já estudei nas duas universidades, então eu tenho um pouco de propriedade pra falar delas. Eu já cursei farmácia na UFIXPA, que é a Fundação, né, e atualmente estudo odontologia na URGS. A UFIXPA é uma faculdade mais focada na área da saúde, né, então só tem cursos na área da saúde. E a URGS engloba vários outros cursos, tem em todos os cursos praticamente, mas também é muito bom a área da saúde lá. Primeiro ponto que eu quero trazer, campos e deslocamento. A UFIXPA, ela só tem um campus, ou seja, tu não vai precisar ficar se deslocando de campus pra campus, é só um campus, então todas as aulas são apenas em um lugar só. O máximo que vai acontecer é tu ter que mudar de prédio, mas os prédios são muito pertinho um do outro, não precisa sair pra rua nem nada, e tudo dentro do campus. E a URGS são diversos campos, né, tem o campus da saúde, tem o campus do centro, tem o campus do vale, tem o campus da agronomia, então são diversos campos. Provavelmente, quando tu for cursar algum curso lá, tu vai ter que se deslocar no mínimo pra dois campos diferentes. Claro que, né, no turno integral, quem faz curso no turno integral, provavelmente vai ter que se deslocar alguma vez no dia, entre os campos. E pra quem faz o noturno, no caso que sou eu, nunca tem que se deslocar de noite entre campos diferentes. O máximo que vai acontecer é, tipo, na segunda-feira tu tem aula no centro, e na quarta-feira tu tem aula na saúde. O segundo ponto que eu quero trazer pra vocês é a questão do RU, que é o restaurante universitário, e a questão dos auxílios. As duas universidades, elas têm auxílio estudantil, então auxílio de material, de saúde, transporte, alimentação. A única diferença é que a URGS, ela tem o RU, né, cada campus tem o seu RU, vai pagar o RU RU R$ 1,30, né, qualquer aluno, qualquer professor da universidade paga R$ 1,30 pelo almoço e janta. Tem direito, né, almoço e janta todos os dias. E na UFIXPA não tem RU, mas tem o auxílio de alimentação para os alunos que necessitam desse auxílio. Já na URGS, né, são todos os estudantes, todos os professores têm acesso, vale muito a pena, sério, vale muito a pena. Tu economiza um monte de alimentação no teu dia a dia. Ah, e a comida também é muito boa. Todo mundo fala, ah, o RU da URGS, ah, não, não é bom, ah, é sujo, é ruim. Mas a comida é triboa, tipo, uma comida básica, né, tipo arroz, feijão, salada e carne. Também tem a opção vegetariana pra quem não come carne, né. E também tem uma fruta todo dia. Outro ponto muito importante a se falar é a questão do investimento. O que é o investimento, por exemplo, lá, privado ou público? A UFIXPA, quando teve os cortes, elas não se afetou muito em relação à sua instituição e tal, ou serviço da instituição. Por exemplo, segurança, limpeza e tal. Ela não depende tanto assim do investimento do governo, ela tem um pouco de investimento privado. Já a URGS, que depende totalmente do governo, se afetou muito mais com os cortes, né, que ocorreram no ano passado. Por exemplo, nos banheiros tinha falta de papel, falta de sabão. A segurança dos campos diminuiu bastante, né. Mas não significa que a faculdade foi largada. Apenas se diminuiu esses serviços. Mas a faculdade continua funcionando e continua limpa e continua segura. Outro ponto muito relevante é as bolsas, os projetos de extensão, os IC, nas duas universidades. Tem um incentivo às bolsas, aos projetos, às monitorias. A única diferença que eu achei é que na URGS as bolsas de monitoria são remuneradas e na fundação elas não são remuneradas. Mas as duas têm bastante oferta de bolsa, projeto de extensão, IC, que é a iniciação científica, e monitoria também. Claro, né, que a URGS, por ser uma universidade maior, com mais cursos, oferece mais oportunidades. Atualmente eu faço um projeto de extensão na área de Oncologia, né, da Odonto, né. E eu também tenho uma bolsa na Copérsia. Outro ponto que vai depender muito de curso pra curso é a questão dos currículos, né. Eu vou dar o exemplo da farmácia, que eu sei, né, que eu cursei farmácia na URGS, e sei de colegas que cursam farmácia na URGS. A grande diferença é que na URGS o profissional sai da faculdade generalista, ou seja, ele pode atuar em qualquer área. São muitas áreas na farmácia, né, são umas 70 e poucas áreas de atuação. Já na URGS tu se forma específico em uma área. No final da faculdade tem cadeiras específicas pra diferentes áreas da farmácia, e tu escolhe pra qual tu quer se direcionar, né, qual tu quer se especializar. Outro ponto também é a questão de que na UFIXPA o currículo é focado mais na atenção hospitalar, nas análises clínicas. Já na URGS o foco é nas indústrias e na química. E o último ponto, não menos importante, é mais uma opinião pessoal minha, que é a questão da recepção, do contato. Na UFIXPA, na minha opinião, a gente tem muito mais um contato direto com professores. Mas, talvez pelas turmas serem menores, né, e já na URGS o que eu mais notei quando eu passei em odonto lá foi a recepção, a recepção que não teve na farmácia, na UFIXPA. Lá na URGS teve trote, cada veterano passou pro seu bicho um conjunto de materiais das cadeiras do semestre. Então, a gente ganhou muito material que foi muito útil no primeiro semestre. E agora a gente vai passar esse material pros nossos futuros bichos. Então, na URGS teve uma recepção muito mais calorosa dos colegas, né, dos veteranos, com as pessoas que estavam ingressando, né, no caso eu. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo foi um vídeo muito mais informativo e tal. Eu espero que tenha ajudado você a se decidir pra qual faculdade você vai querer ir. As duas faculdades são muito boas. Vai muito mais da sua opinião, do seu gosto pessoal. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal pra dar aquela força. E se quiserem mais conteúdo, acessem meu blog que tá aqui na descrição. E até a próxima. E até a próxima.